Bom dia! Está começando mais um Freud Explica. Eu sou Maurício Andrade e hoje a Tatiana não vai estar conosco, mas a gente vai conduzir o programa e vamos construir esse programa juntos. Hoje o nosso tema é alcoolismo e abuso de drogas. Quem é que não teve, não tem na sua família, amigos, conhecidos, pessoas que infelizmente acabam se enveredando para o álcool e para as drogas, que muitas vezes acabam destruindo famílias, relações e uma série de coisas que acabam realmente fazendo com que a vida perca completamente o sentido. Hoje nós estamos com dois convidados aqui, o Fábio Antunes. O Fábio tem 37 anos, pai de três filhos. Ele tem um histórico de alcoolismo na família, avô, pai, tio. Ele começou com churrascos, festinhas e acabou entrando. Ele também é voluntário do CAPS hoje e a gente vai falar bastante sobre isso. Bom dia, Fábio. A gente está também com o Luiz Fernando e o Luiz Fernando fala que é codependente. Nós vamos entender o que é a codependência. Ambos são voluntários do... Amor Exigente. Amor Exigente, um projeto maravilhoso. A gente estava conversando aqui, nós vamos falar disso também. Então, bom dia. Vamos começar, eu queria que vocês contassem um pouco a história de vocês, né? Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história também, né? Bom, bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer a oportunidade. E as histórias se iniciam assim com... A princípio, na minha infância foi de extrema dificuldade, mas não tinha esse entendimento do quanto o alcoolismo e a drogadição afetou os relacionamentos, o relacionamento familiar meu e de todos os meus parentes, né? E foi passando-se os anos, eu até quis fugir um pouco da questão do alcoolismo, porque eu via os alcoolistas da minha família passavam mal e ficavam jogados na rua e eu não queria aquilo pra mim. E eu tentei fugir, me enveredei pra outras substâncias. Com a idade, mais ou menos, começou essa história pra você? Com nove anos. Nove anos. Começou com churrasquinho em casa, né? E toma só espuma. É muito comum isso nas famílias. Porque geralmente o primeiro uso não é com uma pessoa desconhecida, não existe isso, né? Ou tá dentro de casa, uso principalmente do álcool, tá dentro de casa. Se abre a geladeira, tem uma garrafa de vinho, tem uma latinha de cerveja e as crianças acabam crescendo com isso, tendo facilidades pra fazer o uso e eu fui um desses, né? Foi facilitado e acabei fazendo experimentação. Teve uma identificação, que eu tinha dificuldade em lidar com as minhas emoções. E aquela substância acabou tendo temperado um pouco a forma que eu vivia. E eu acabei fazendo a utilização pra amenizar os desgostos, as dificuldades que eu tinha em lidar nas relações. E foi evoluindo, né? Foi progredindo a doença. A gente costuma dizer que a doença é progressiva. Foi progredindo e eu fui experimentando outras substâncias e me tornei independente de quem. Drogas também, se com a sua maconha. Maconha com nove anos. O álcool e o tabaco foi aos oito, né? De pegar, de o pai jogar a bituga. Ah, vou experimentar, porque todo mundo fuma. Por que que? Deve ser bom isso. E vai experimentar e acaba se tornando dependente daquela substância. E aí vai, inalantes, até a adolescência, que vai experimentar outras que já tinham difícil acesso, né? E aí já começa a andar com outro tipo de pessoa, já passa a ficar ausente de casa, não ouvir muito a família, se isolar, acreditar mais nas pessoas da rua do que nos próprios familiares. Até perceber que tinha perdido totalmente o controle, né? Quando chega nesse ponto, já a percepção foge, né? Na verdade, a percepção de quanto tempo... Quando eu acabei usando sem querer usar, eu percebi que a coisa estava feia. E você ir pra um lugar e fumar maconha, mas hoje eu falei que eu não ia fumar. Ou fazer o uso da bebida. Não, hoje eu vou sair numa balada, mas eu não vou beber. E chegar lá e não consegue? Tem algo errado, né? Tem algo errado. E aí eu comecei a perceber. Mas ainda tinha um auto-engano que eu acreditava que eu parava quando eu quiser. Não, quando eu quiser eu controlo, eu controlo. Eu controlo. De que você está no controle, inclusive, né? E aí eu passei... Eu passei por uma situação com a namorada, e até me impressionou, falou, você prefere eu a droga? Eu sinto falta dela hoje, né? Porque nunca mais eu a vi. E foi passando. Aí meu pai foi buscar um tratamento pro alcoolismo dele. Ficou internado no Padre Haroldo, na instituição em Campinas. E lá ele conheceu o processo de recuperação. Começou a estudar lá mesmo na instituição. E foi coordenar uma comunidade terapêutica no interior de Goiás. E um dia, eu pra fugir da minha rotina em São Paulo, decidi, ah, vou passar uns dias lá. Eu não fui lá pra me cuidar, que eu parava quando eu quisesse. Eu ia parar. Se você quisesse, você puxava o freio e... É. Eu sempre falei isso pra ele. E aí lá, com alguns dias, eu consegui... Encontrar e perceber que eu já estava alguns dias sem fazer o uso. Eu queria... Desculpa. Eu queria que você falasse dessa... Na nossa segunda parte, desse assunto aqui. Eu queria que o Luiz Fernando contasse um pouquinho também da sua história. Eu falasse aí dessa sua co-dependência. Como é que funciona isso pra você? Como é que é hoje isso pra você também? Muito bem. Queria cumprimentá-los também. Dizer da alegria que eu estou sentindo de poder falar um pouquinho da minha experiência. E da experiência positiva que eu tive com os grupos de ajuda do Amor Exigente. Porque sem eles, tanto o Fábio quanto eu, não estaríamos aqui. Porque o Amor Exigente resgata as vidas tanto dos dependentes químicos como dos co-dependentes. Então, quem são os co-dependentes? Quem sou eu, o co-dependente? Somos aquelas pessoas que se relacionam com dependentes químicos e acabam desistindo de viver sua própria vida com a intenção de viver a vida do outro, de salvar o outro, de fazer com que o outro pare de usar a droga, tentando de uma maneira absolutamente louca fazer aquilo que a gente sabe que ninguém consegue. Ou seja, mudar o outro. Então, quando a gente chega num grupo de apoio como o Amor Exigente, a gente vai aprendendo que a gente não tem como mudar o outro, portanto, só temos uma opção, mudar a nós mesmos, mudar o nosso comportamento. E foi nesse sentido que eu cheguei ao Amor Exigente, há 11 anos atrás, quando três dos meus quatro filhos estavam fazendo uso de álcool e outras drogas. E a minha vida havia se transformado num pesadelo, minha vida e a vida de minha esposa, porque nós não conseguíamos lidar com essa situação. Aquilo que o Fábio nos falou agora é muito comum mesmo, porque, se eu for voltar o tempo, imagino que os meus filhos começaram a experimentar droga, principalmente o álcool, dentro de casa mesmo. A nossa sociedade é uma sociedade que tem essa raiz cultural, de fazer comemorações em todas as datas, com o vinho, com a cerveja. Então, é aniversário, é Natal, é Páscoa. Até batizado. Até batizado sempre tem que ter o álcool. E a gente, por estar vivendo essa raiz cultural, não questiona isso e começa a entrar nessa roda viva. E os filhos, vendo os pais bebendo, tendo esse exemplo em casa, e isso que não era... Nunca eu, por exemplo, fui alcoolista, nunca bebi excessivamente, mas tinha socialmente aquilo dentro de casa. E os meninos ali começaram a fazer o uso ali dentro de casa mesmo, e a gente, achando que aquilo não ia fazer mal nenhum, acaba se tornando permissivo. E aí, quando o negócio começa a evoluir, quando começa a fugir do controle, começa a passar para outras drogas, a gente se assusta, começa a buscar ajuda. E aí, por sorte, encontramos o amor exigente, que nos deu essa ajuda e que começou a nos dizer que precisaríamos mudar o nosso comportamento. O comportamento de pai e mãe, que era permissivo, teve que passar a ser um comportamento com mais autoridade. O amor exigente resgata para os pais... Mais exigência. Mais exigência na disciplina. O amor exigente resgata para os pais o papel de pai e mãe. Você sabe que, quando eu comecei a frequentar o grupo, um dos líderes me disse assim, olha, é muito triste a gente ser órfão. Ele era órfão. E eu também já era nessa época. Então, eu falei, olha, realmente é. Ele falou, mas mais triste de ser órfão mesmo é ser órfão de pais vivos. E os seus filhos estão sendo órfãos de pais vivos. Porque você e sua esposa não estão exercendo o papel de pai e mãe. Vocês estão sendo exercendo o papel de amigos, de companheiros, mas não de pai e mãe. Então, o amor exigente nos ensina a ser novamente pai e mãe. E o pai e mãe amam verdadeiramente os seus filhos quando muitas vezes dizem mais vezes não do que sim. Então, eu comecei a aprender a colocar limites em algumas situações. E não foi fácil, porque depois que o leite está derramado, a coisa é mais complicada. Por isso que o amor exigente hoje em dia trabalha com prevenção, antes que coisas ruins aconteçam. E, paralelamente a isso tudo que aconteceu na minha vida, nesses anos todos, eu me tornei voluntário do amor exigente, por todo esse ganho de qualidade de vida que ele me proporcionou. Mas, na minha família, tem uma irmã que sempre fez uso e abuso de álcool, se tornou uma alcoolista. E, por mais que eu e minha outra irmã insistíssemos em que ela buscasse ajuda, ela sempre negou. Era aquela história de eu paro quando eu quero, eu dou conta disso, vocês é que são malucos. Ela solteira, morando sozinha, nós não tínhamos muito como interferir nisso. mas, recentemente, nesse mês de março desse ano, ela caiu num fundo de poço, como nós dizemos, porque foi recolhida pelo SAMU, desacordada na rua, e teve que enfrentar um processo doloroso de dois meses de UTI, por problemas respiratórios. E aí, graças ao amor exigente, nós estamos conseguindo resgatá-la. Ela saiu dessa UTI, já foi encaminhada para um tratamento, num hospital da Rede Pública de São Paulo, o Hospital Lacan. Está tendo alta esses dias, e vai ser encaminhada também para uma comunidade terapêutica para fazer esse tratamento. Então, às vezes, as coisas precisam chegar no fundo do poço para as pessoas aceitarem. É muito difícil mesmo viver essas situações, mas sempre fica mais fácil quando nós não estamos sozinhos. Então, a recomendação, sempre que a gente puder fazer alguma, é que se você tem esse problema na sua família, se você está enfrentando uma dificuldade em relação a álcool e outras drogas, ou individualmente, ou particularmente, se você é usuário, ou se você é codependente, ou seja familiar, busque ajuda, busque um grupo de apoio, busque especificamente o amor exigente. Isso daí, exatamente, a gente estava conversando aqui, antes do programa começar, uma conversa super gostosa, sobre como é que vocês atuam, como é que é o amor exigente. Eu gostaria de partir logo para isso, de uma vez também, porque eu acho tão extremamente importante, as pessoas, obviamente, elas passam a sua experiência, contam as suas histórias, que é semelhante à história de tantas outras pessoas, e há uma identificação com relação a isso, a sua história, a sua história, mas as pessoas também querem saber como é que elas podem encontrar ajuda, como é que elas podem encontrar uma qualidade de vida, encontrar uma estabilidade dentro do seu processo diário, porque é dia a dia, é um dia atrás do outro. Então, vamos lá, dentro da sua história, da sua história, dentro daquilo que a gente estava conversando, conta para a gente como é o processo, como é esse projeto, esse grupo de apoio, amor exigente, conta para nós o que é esse grupo, como ele funciona, e como é que as pessoas podem acessar isso, depois eu tenho umas perguntinhas aqui, também, para vocês, aliás, quem quiser fazer pergunta aqui para os nossos convidados, vocês podem mandar, escrever no e-mail, programa freudeexplica.com. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Então, conta para nós, Luiz, Fernando, como é a história do amor exigente? O amor exigente está no Brasil há 30 anos, e ele é um grupo de auto e mútua ajuda para dependentes químicos, familiares de dependentes químicos, e como nós estávamos conversando aqui, e não somente isso, mas para portadores de outras compulsões. Hoje nós temos tão presente aí a compulsão pela internet, compulsão por jogos, compulsão por falar, compulsão por comprar, compulsão por sexo. Então... Comida, comida está muito... Por comida. Então, o amor exigente acolhe todos esses compulsivos e os seus familiares, os codependentes. Nestes 30 anos de caminhada, o amor exigente conseguiu ter uma rede de ajuda bem grande. Nós somos... Estamos presentes em todo o território nacional. São mais de 700 grupos oficialmente cadastrados à FEAE, que é a Federação de Amor Exigente, que tem um escritório em Campinas. E estes grupos acolhem aproximadamente 100 mil pessoas por semana. Por semana. Por semana. 100 mil pessoas. E tendo presente 10 mil voluntários que dedicam uma boa parte de sua vida a levar esse programa em frente. É um programa de qualidade de vida, baseado em 12 princípios básicos e 12 princípios éticos, que depois nós vamos poder citar alguns aqui, na responsabilidade social e na espiritualidade pluralista. O amor exigente não tem partido, o amor exigente não tem religião, mas preza que os seus membros busquem uma espiritualidade. Porque acreditamos que tanto a dependência química e as compulsões, como também a codependência, é uma doença da falta de espiritualidade. A pessoa perde um pouco o contato com o transcendente e ela então fica muito egoísta, muito individualizada, começa a ter problemas na sua vida. Então, é dessa forma simples assim que o amor exigente trabalha, dando e recebendo apoio. Todas as semanas, temos reuniões semanais. Então, de duas horas de duração, as pessoas são acolhidas, muito bem acolhidas, abraçadas, temos lá a terapia do abraço, que nos torna mais sensitivos, mais emocionais. E partimos para uma palestrinha inicial que fala um pouco sobre um destes 12 princípios, já que eles são 12, trabalhamos um por mês. E depois vamos para a nossa partilha. Esvaziar nosso coração, contar como foi nossa semana. Temos um retorno do grupo a respeito daquilo que nós falamos e saímos de lá com uma meta. O que eu vou fazer essa semana para ficar cada vez melhor? Porque isso também é uma meta coletiva, estarmos cada vez melhor, não é, Fábio? O que mais você quer falar do amor exigente? E você, assim, conta para a gente o seguinte, para você hoje, realmente a sua vida depois da entrada no projeto, no amor exigente, depois desse processo, realmente é uma outra vida? É uma vida onde você pode dizer assim, eu estou no controle? após as experiências, eu precisei ir para uma instituição para poder conhecer o amor exigente. O Luiz Fernando, eu acho que ele não foi para a instituição, mas ele veio para o amor exigente para conhecer uma forma de ele não ir para uma instituição também, né? Porque senão a família toda fica... Enlouquecida. E daí vai acabar tendo que tomar uma medicação, tudo para se controlar um pouco, para conseguir lidar com as dificuldades. a minha experiência, assim, quando eu cheguei, eu estava na instituição, eu conheci a Mara, na época a Mara era presidente do amor exigente, e eu estava desesperado, porque eu estava para vir para São Paulo, e eu falei para ela, Mara, pelo amor de Deus, como que eu monto um grupo lá em São Paulo, que eu não conheço, e lá não tem? É o seguinte, eu quero que você conte essa história, nós vamos fazer um intervalinho. Vamos fazer um intervalo? Agora, né? Para que você conte essa história direitinho, a gente faz umas perguntas, vamos para o intervalinho rapidinho, a gente já volta a ver esse assunto que está, e que é extremamente importante para a vida de tantas pessoas. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho